Procura-se um amor E fingir ludibriar Que saiba esculpir No meu modo de amar E entenda o porquê Da mutação De um coração que vive sempre a vagar E por amar demais Demais se machucou E cansou da ilusão de ser feliz Procura-se um amor Pra vida inteira A luz intensa Feito o sol e o luar Procura-se um amor Pra vida inteira Paixão imensa Feito o céu e o mar Procura-se um amor Que tenha cor de mel Veneno no sabor Açúcar pro meu fé Que saiba iludir Vendigo ludibriar Que saiba esculpir No meu modo de amar E entenda o porquê E entenda o porquê Da mutação Procura-se um amor Procura-se um amor Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Paixão imensa Procura-se um amor 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 Amém. Procura-se um amor que tenha cor de mel, veneno no sabor, no sucesso do meu féu, que saiba iludir. Sigilo de briar, saiba subir o meu modo de amar, que entenda o porquê da mudação, de um coração que vive sempre a vagar. Que por amar demais, demais se machucou, e cansou da ilusão de ser feliz. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor que tenha cor de mel, veneno no sabor, no sucesso do meu féu. Que saiba iludir, fingir-nos de briar, saiba escondir o meu modo de amar, que entenda o porquê da mudação, de um coração que vive sempre a vagar. Que por amar demais, demais se machucou, e cansou da ilusão de ser feliz. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, que entenda o porquê da mudação, de um coração que vive sempre a vagar. Procura-se um amor pra vida inteira, que por amar demais, demais se machucou, e cansou da ilusão de ser feliz. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, paixão imensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor que tenha cor de mel, veneno no sabor, açúcar pro meu ferro. Procura-se um amor pra vida inteira, que entenda o porquê da mudação, de um coração que vive sempre a vagar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. Procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa, feito sol e o luar. E por amar demais, demais se machucou E cansou da ilusão de ser feliz Procura-se um amor pra vida inteira A luz intensa, feito o sol e o luar Procura-se um amor pra vida inteira Paixão imensa, feito o céu, feito o mar Procura-se um amor que tenha cor de mel Veneno, veneno no sabor, açúcar pro meu pé Que saiba iludir, fingindo de brilhar Que saiba esculpir o meu modo de amar Que entenda o porquê da mutação De um coração que vive sempre apagar Que por amar demais, demais se machucou E cansou da ilusão de ser feliz Procura-se um amor pra vida inteira A luz intensa, feito o sol e o luar Procura-se um amor pra vida inteira A luz intensa, feito o sol e o luar Procura-se um amor pra vida inteira Paixão imensa, feito o sol e o luar Procura-se um amor pra vida inteira Paixão imensa, feito o sol e o luar Procura-se um amor pra vida inteira Praixão imensa, feito o sol e o luar Procura assim o amor Que tenha cor de mel Veneno no sabor Açúcar pro meu fel Que saiba iludir Fingir ludibriar Que saiba esculpir O meu modo de amar Que entenda o poder Da mutação No ar de um coração Que vive sempre a vagar Que por amar demais Demais se machucou E o sol da ilusão De ser feliz Procura assim o amor Pra vida inteira Paixão imensa Feito o sol E o luar Procura assim o amor Pra vida inteira Paixão imensa Feito o sol Feito o sol Feito o mal Na ra na 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 Deach o sol Akan schnell Fun paixão imensa E o sol Que as seis pediú Que as seis Àgas de Eterna Vierda O sol de Procura assim o amor Pra vida inteira A luz intensa Feito o sol e o luar Procura assim o amor Pra vida inteira Paixão e aça Feito o céu Feito o mar Feito o mar Feito o céu e aça Feito o mar Feito o mar Feito o mar Se inscreva no canal Se inscreva no canal